Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Pablo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o SSD que eu comprei, é um SSD de 1TB da Samsung, ele é o 860QVO, se eu não me engano. Esse é um SSD que eu comprei, tem mais ou menos um mês que eu tô com esse SSD. Antes eu tava utilizando esse SSD aqui, 120GB, eu tinha comprado ele somente pro sistema, e aí eu utilizava só o Windows, utilizava o Sony Vegas e o Photoshop, usava só esses programas aqui dentro. Eu tentei colocar o Fortnite dentro, mas não deu, aquelas atualizações são muito pesadas, acabava que ele vivia sem espaço. Então, por conta do espaço eu acabei comprando esse outro SSD. Minha mãe morava nos Estados Unidos, ela acabou trazendo pra mim bem mais barato, eu paguei 90 dólares na Black Friday nesse SSD. E ele já tá instalado aqui no sistema, né, eu já tô utilizando ele. Eu tirei esse aqui porque não tem espaço, eu tenho 4 HD na minha placa mãe, né, com esse daí. E acabou que eu fiquei sem espaço pra tirar, até acabei vendendo ele aqui pra um cliente meu. Vou até fazer o vídeo, né, e o cliente pediu pra dar um upgrade no PC dele pra poder melhorar, e eu vou instalar ele e aumentar a memória RAM dele, igual você pediu aqui no canal, né. Primeiro é melhor, completa a memória RAM, depois se investe em outras coisas. Mas esse é o tema pra outro vídeo. Hoje é só, foi isso pra comparar mesmo, até dar um pause aqui, galera. Vou tá abrindo ele aqui, mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem, compararem aí, ó, que tá de vez. Mas esse aqui é o da 120GB da Samsung, da, perdão, da SanDisk, né. Eu paguei R$130,00 na época, eu paguei mais barato, porque como eu revendo pra cliente, né, então pra mim foi mais barato. Comprei numa loja de um parceiro que eu tenho aqui. É o da SanDisk. Não tinha problema nenhum com ele, usei ele mais ou menos um ano, quase um ano, se não me engano. Acho que não deu nem um ano de uso, não. Mas deu uma velocidade absurda, cara. No computador foi absurda. Eu comprei no T1 i3, eu fiz um vídeo comparando, eu gravei o Windows iniciando antes do SSD e coloquei lado a lado com o SSD. Mano, a comparação é incrível. Vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês verem a comparação, vocês têm uma noção. Mas o vídeo de hoje é pra falar um pouco da diferença dos dois. Uma pessoa falou pra mim, quando eu fosse pro arcade SSD, pra eu pegar da Samsung, que dá uma diferença absurda, que não sei o quê. E ele é mais caro que os outros da SanDisk. Então, por isso que eu tô trazendo esse vídeo hoje, né. No meu uso aqui diário, eu faço edição de vídeo, edição de imagem, e jogo, faço captura de tela rodando o jogo, né. Porque eu posto teste FPS aqui no canal. Então, eu queria fazer esse vídeo pra passar pra vocês a impressão que eu tive com essa troca. Cara, eu não tive diferença nenhuma. Pra mim é a mesma coisa, não mudou nada. Tê-lo da Samsung, a não ser o tamanho, que esse é de 1TB, né. E não sei se vai dar pra vocês lerem, não sei como é que tá a câmera aí, mas... Quando vocês dão um pause aí, dão uma olhada nele. A diferença é o acabamento, né. Esse SSD aí, ele tem um acabamento no alumínio, se eu não me engano, alumínio com... Com plástico, ele é bem mais pesado que esse aqui. Esse aqui não pesa nada. E... Esse aí é lindo, cara. Tá uma textura bonita. A câmera não pegou o brilho dele, mas... Mano, não sei pra que esse é bonito, vai ficar dentro do gabinete, né. Mas é mais ou menos esse aí, né. O vídeo é curtinho mesmo, é só pra falar dele. Pra mim eu não vi diferença. Então eu não falo pra você, ah, compra por causa de marca, vai ser melhor, não. Não vi desempenho nenhum. E é isso aí, galera. Vale a pena qualquer um dos dois. Se você achou barato, eu compro qualquer um, porque vai dar suado. Se você tem um DCI e deu problema, cara, comenta. Se você tem um da SanDisk e deu problema, comenta. Pra ajudar a galera, o pessoal pergunta demais no meu canal. Tudo que eu posto aqui, velho. É um milhão de perguntas. Muitas vezes perguntam coisa que eu não testei. Então, às vezes aparece um inscrito e ajuda, cara. Isso é legal, porque o meu canal, sim, que ele é como se fosse uma comunidade. E que um ajuda o outro, beleza? Então é isso aí. Pra mim, custou mais ou menos 360 reais, convertido em reais. E o dólar tava caro. E ele no mercado livre, eu vejo ele na casa dos 750 reais. Às vezes você acha de promoção na Kabum, terabyte, bicho. Aí você sobe mais caro, aí você deve conseguir ir com um preço melhor. Certo? Mas, mano, você quer saber se compensa de 120? Se você não tem grana, põe no mínimo de 120. Pelo menos insiste só pro sistema, velho. Assiste o vídeo na descrição, que você vai ver a diferença que dá, mano. A diferença é absurda, mano. Absurda, absurda. Então, é isso aí. Se você gostou, se você quer mais vídeo como esse, cara, se inscreve no canal, deixa seu like. Ajuda o canal a bater 5 mil inscritos aí. Não pus data, meta de prazo, não. A meta é só chegar a 5 mil mesmo. Conto muito com a sua ajuda. E se ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, fica à vontade aí. Se for coisa boa, comenta, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!